Agora são 2 horas e 15 minutos, voltamos a falar ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa. Acaba de ter início aqui a reunião ordinária desta quarta-feira, reunião aberta pelo deputado Elismar Prado. E neste momento o deputado Caporezo vai fazer a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Ata da 24ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura em 11 de abril de 2023. Presidência do deputado Elismar, da deputada Leninha. Às 14 horas e 8 minutos, havendo o número regimental, a presidente declara aberta a reunião. Comparecem? O deputado Eduardo Azevedo, segundo secretário ad hoc, procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. O deputado João Vítor Xavier, terceiro secretário, nas funções de primeiro secretário, lê a correspondência constante das mensagens nº 1 e 2 de 2023, encaminhando os vetos nº 1 e 2 de 2023, respectivamente, do governador do Estado. E de ofício estuposto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de lei complementar nº 8, os projetos de lei 271, 377, 384, 387, 388, 390, 392 e 396, 398, a 405, 407, 409, 411, a 414, 416, 418, a 430, 432, a 440 e 444 de 2023. E os requerimentos nº 200, 436, 632, 634, 639, 640, 680, 699, 792 e 799, 801, 804, 818, 818 a 822, 826, 834, 852, 891 e 894, 896 e 900, 905, 907, 911, 914, 916, 917, 920, 922 e 930 e 945 e 971 de 2023, deixando de ser recebidos nos termos do inciso 2º do artigo 173 do Regimento Interno, no Projeto de Lei nº 408 de 2023 e nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1º do artigo 284 do Regimento Interno, nos requerimentos 836 e 856 de 2023. São também encaminhadas à presidência comunicações da Comissão de Direitos Humanos e dos deputados Lucas Lasmar e Ulisses Gomes. Proferem discursos o deputado Bruno Engler, as deputadas Lohana e Bela Gonçalves e os deputados Deleco Pimentel e Ricardo Campos. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisões. 2º, tendo em vista o atípico volume de proposições apresentadas no início da legislatura, decidindo que, no período de 60 dias contados na leitura desta decisão, não serão recebidos requerimentos solicitando perda de prazo para a Comissão de Justiça, para que a conferida comissão possa se manifestar sobre as matérias sem comprometer o desempenho de suas atribuições, e determinando a anexação do Projeto de Lei nº 132, de 2023 ao Projeto de Lei nº 14, de 2023, por guardarem semelhança entre si. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 899, 900, 908 e 910, 914, 920, 928, 955 a 957 e 971 de 2023. Da ciência das comunicações, hoje apresentadas pela Comissão de Direitos Humanos e pelo deputado Elis Gomes, este indicando membros suplentes para a Comissão permanentes. Defere cada um, por sua vez, os requerimentos 852, 632, 634, 639, 640, 818, 822, 699, 792 a 799, 801, 801, 804 e 826, de 2023, e profere decisões, duas, tendo em vista o desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.563, de 2016, determinando os termos do parágrafo segundo do artigo 173 do Regimento Interno, sua anexação ao Projeto de Lei nº 2.694, de 2021, e reformando o despacho anterior, determinando seja o Projeto de Lei nº 236, de 2023, desanexado do Projeto de Lei nº 2.695, de 2021, encaminhando o Projeto de Lei nº 286, de 2023, às Comissões de Justiça de Água e Pecuária e de Educação para aparecer. Ato contínuo, suscita em questão de ordem o deputado doutor Jean Freire, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da senhora Maria José de Lima Virgílio, mãe do ex-deputado professor Neivaldo, após homenagem póstuma, solicitam questões de ordem os deputados Bruno Engler e Leleque Pimentel. Na sequência, profere discurso pelo artigo 164 do Regimento Interno, deputado Bruno Engler, após o que suscitam questões de ordens do deputado Coronel Henrique e Mauro Tramonte. Nesse passo, a presidenta verifica de plano a existência de quórum para a continuação dos trabalhos, mas encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 12, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigado, deputado Caporezo. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, a deputada delegada Sheila. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Também com a sua ausência, o deputado Leleco Pimentel. Abriu mão da sua fala. Fala, então, com a palavra, o deputado Caporezo. Da mesma forma, abriu mão da sua fala, deputada Lohana. Combinado, combinado. Com o discurso pronto, o padre do Júlio Lancelotti. Trouxe até o livro. Com a retirada da deputada Lohana, não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa ao plenário, que foi publicado na edição de hoje, dia 12 de abril, do Diário Administrativo, deliberação da mesa número 2814, de 2023, que dispõe sobre filmagens e gravações no recinto do plenário e no Salão Vermelho, nos seguintes termos. A mesa da Assembleia do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições previstas no inciso 5º do caput do artigo 79 do Regimento Interno, considerando que, embora as atividades do processo legislativo realizadas no plenário da Assembleia Legislativa sejam atos públicos, o direito de filmagem e gravação nesse recinto não pode se estender à extrapolação das imagens de parlamentares e de terceiros nem à exposição de conversas particulares que ocorram durante as atividades do processo legislativo sob pena de lesão a direitos de personalidade, considerando ainda que, nos termos do caso do artigo 93 do Regimento Interno, o Salão Vermelho e suas áreas contíguas, localizados no andar semi-enterrado do Palácio da Inconfidência, são recintos de uso privativo dos parlamentares no exercício do mandato. Tanto assim delibera. Artigo 1º. Ficam vedadas filmagens ou gravações pelos parlamentares, Inciso 1º. No recinto do plenário da Assembleia Legislativa durante o exercício das atividades inerentes ao processo legislativo. Inciso 2º. No Salão Vermelho e em suas áreas contíguas. Artigo 2º. O descumprimento do dispositivo nesta deliberação configura ato incompatível com decoro parlamentar, sujeito a penalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 59 do Regimento Interno. Artigo 3º. Essa deliberação entra em vigor na data de sua publicação. Apenas no Salão Vermelho. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 973 e 1028-2023 da Comissão de Saúde 982 a 985, 987, 989 e 992 a 995-2023 da Comissão de Direitos Humanos, 997-1023 da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, 998 a 1004, 1006, 10010, 10012 a 1014 e 1016-2023 da Comissão de Educação, 1019 a 1021 e 1024-2023 da Comissão de Desenvolvimento Econômico, publicos para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Administração Pública e de Esportes, reunião ordinária 11 de 4 de 2023, ciente, publique-se. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimento número 1035-2023 do deputado Fábio Avelar, solicitando a retirada de transmitação do projeto de lei número 4408-2017, que se encontra aguardando parecer em comissão. Requerimento número 1036-2023 do deputado Fábio Avelar, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 4409-2017, que se encontra aguardando parecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento número 611-2023 do deputado professor Wendel Mesquita, solicitando, seja o projeto de lei número 2978-2021, de sua autoria, desanexado do projeto de lei 1271-2019 do deputado Noraldino Júnior, por não guardar em semelhança entre si. A presidência indefere o requerimento de conformidade com o inciso 13 do artigo 232, combinado com o parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa a segunda fase da ordem do dia com discussão e votação de matérias constante na pauta. Vem à mesa requerimento do deputado Ulisses Gomes, líder do Bloco Democracia e Luta, que requer que o deputado subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 281 do Regimento Interno a inversão da pauta desta reunião, de modo que o PL 3643-2022 seja votado em primeiro lugar, em segundo lugar, perdão. Em votação, requerimentos, deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar número 9 de 2023 do Procurador Geral de Justiça, que altera dispositivos da lei complementar número 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As comissões de administração e fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência pede atenção às deputadas e deputadas que vamos iniciar o processo de votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. As deputadas e os deputados que desejarem aprovar a matéria registrarão sim e os que desejarem rejeitá-la registrarão não. A matéria será aprovada se obtiver no mínimo 39 votos favoráveis. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Agora são 2 horas e 31 minutos. Você está acompanhando a reunião ordinária de plenário desta quarta-feira. Há 14 projetos na pauta de votações desta reunião hoje e neste momento está em votação o substitutivo número 1 do projeto de lei complementar número 9 de 2023. Ele altera trechos da lei que trata da organização do Ministério Público aqui do Estado de Minas Gerais. Entre as mudanças está, por exemplo, a institucionalização do programa de integridade do Ministério Público, que tem o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento de procedimentos realizados pelo órgão. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação e peço aos parlamentares que passam a sua votação. Em votação. Bom, Fernando, esse projeto também revoga o auxílio ao aperfeiçoamento profissional, um auxílio para aquisição de livros, o qual, segundo o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público de Minas Gerais, nunca foi efetivamente pago. Além disso, tem um redesenho de cargos. Sem a criação de cargos novos ali dentro do Ministério Público, medidas, segundo, então, também o Procurador-Geral de Justiça, que não criam despesa nova para a instituição. E temos também aí um quadro de reserva criado e por entrâncias a ser preenchido por concurso público. Votaram sim 47 senhoras, senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo nº 1. Presidente, desculpe. Voto sim, primeiro. Regista meu voto sim. Por favor, registrar o voto sim do deputado Roberto Andrade e do deputado Celinho Sintrocel. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.643, 2022, deputado Ulisses Gomes, que dispõe sobre a substituição de sirenes e alarmes utilizados como sinalizadores de início e término de aulas, de provas e de período de recreio nos estabelecimentos das redes públicas e privadas de ensino no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela condicionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2, que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 3, que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo nº 3. Em votação. Esta é a primeira chamada de votação, então, do substitutivo nº 3 do projeto de lei do deputado Ulisses Gomes. Registro, voto sim do deputado Duarte Vestir, no projeto anterior. O texto original do projeto prevê que as sirenes e alarmes utilizados como sinalizadores de início e término de aulas, de provas e de período de recreio nos estabelecimentos das redes públicas e privadas de ensino aqui do Estado, deverão gradativamente serem substituídos por sinaleiros musicais, de acordo com a necessidade de reposição do equipamento. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Bom, Fernando, esse projeto prevê, então, a substituição gradativa para sinais musicais nessas escolas adequados aos alunos com transtorno do espectro autista. A gente tem o substitutivo nº 3 da Comissão de Educação, incluindo um prazo para que os estabelecimentos do ensino possam substituir esses sinais sonoros. E também a Comissão julgou importante que a Política Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência tenha previsão sobre o número adequado de professores de apoio para auxiliar o processo de escolarização dos alunos com deficiência, motivo pelo qual apresentou um terceiro texto para esse projeto. Votaram, sim, 51 senhores e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo nº 3. Com a aprovação do substitutivo nº 3, ficam prejudicados o substitutivo nº 1 e 2 e o projeto original. Discussão em turno único do projeto de lei nº 1017, de 2019, das deputadas, delegada Sheila e Ana Paula Siqueira e do deputado Gustavo Mitre, que institui o dia estadual em defesa das comunidades terapêuticas. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Prevenção e Combate às Drogas opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada uma emenda da deputada Bela Gonçalves, que recebeu o nº 1. A Presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Prevenção e Combate ao CRAC, para aparecer. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 993, de 2019, do deputado Sargento Rodrigues, que estabelece diretrizes para a implementação de ações de proteção e defesa civil nas escolas da rede pública e privada do ensino no Estado. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta o vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo nº 1. Em votação. Este projeto de lei do deputado Sargento Rodrigues, traz então diretrizes para a implementação de ações de proteção e defesa civil nas escolas públicas e privadas aqui do Estado. Entre as diretrizes previstas estão, por exemplo, o incentivo a pesquisas sobre proteção e defesa civil nas escolas, a realização de campanhas educativas, a participação da sociedade e a articulação entre os sistemas municipais e estadual de ensino e a coordenadoria estadual de defesa civil na implementação dessas ações. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O projeto, portanto, que traz ações de proteção tanto das consequências de desastres naturais nas escolas quanto de atos violentos nesses mesmos espaços. É uma temática que ganha repercussão no Brasil com recentes atentados contra professores e alunos. O projeto prevê, por exemplo, que o Estado promova capacitação da comunidade escolar sobre como agir nesses dois tipos de ocorrência, também identificação de riscos, formação de brigadas, entre outros pontos. Outra sugestão do projeto é a realização de simulados, para que professores, alunos, funcionários apliquem na prática e esses conhecimentos estejam mais preparados diante desses tristes episódios que têm acontecido, especialmente dos ataques nas escolas, mas também a preocupação com desastres naturais. Votaram sim 49, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2444-2021 do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Cabo Verde o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta o vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1. Em votação. Esse projeto de lei, então, do deputado Antônio Carlos Arantes. Ele autoriza o Poder Executivo a reaver ao município de Cabo Verde, que fica no sul de Minas, um imóvel com área de 1.500 metros quadrados e as benfeitorias. O imóvel está situado na rua Afonso Pena, lá no município de Cabo Verde, e a previsão é que seja construído no local um centro administrativo funcional da cidade. O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, se finalizado o prazo de um ano, contado da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Bom, nesse centro administrativo previsto aí, né, para ser construído nessa área, nesse imóvel, está previsto também que seja incluído nesse imóvel a unidade local da Polícia Civil do município. Na tramitação desse projeto, foi incluída uma segunda autorização de doação de imóvel, que é ao município de Nepomuceno, um imóvel com área de 4.320 metros quadrados para o funcionamento do núcleo educacional Dona Henriqueta Rafael de Menezes, projeto Curumim. Essa segunda autorização foi acordada tanto com a cidade de Nepomuceno, quanto com a Secretaria de Estado de Governo. Então, os dois entes estão concordando aí com essa autorização dada pela Assembleia. Votaram sim 48 senhores e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do Projeto de Lei nº 3.000, registro e voto sim do deputado professor Clayton. Discussão em segundo turno do Projeto de Lei nº 3.005, 2021, da deputada Ione Pinheiro, que cria o selo Empresa Parceira da Mulher no âmbito do Estado e das outras providências. A Comissão dos Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Ione, está aí? Cadê Ione? Ione, vou ter que tirar. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto. Em votação. Este projeto de lei é da deputada Ione Pinheiro, e ele cria um selo, o selo Empresa Parceira da Mulher. Esse projeto pretende basicamente, então, instituir esse selo em todo o Estado, e esse selo seria conferido aí às empresas que contribuírem com ações e projetos em favor da valorização da mulher, e que cumpram regularmente, claro, as obrigações fiscais e as responsabilidades sociais. A lei apresenta requisitos a serem cumpridos para que o selo seja concedido a essas empresas. E ele teria aí a validade de dois anos, podendo ser renovado por igual período. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Bom, além de observar as obrigações fiscais e as responsabilidades sociais, as empresas também devem atender os itens elencados no artigo 2º da proposição, tais como ações de inclusão produtiva para valorizar o crescimento pessoal e profissional da mulher, a divulgação de políticas de atenção à saúde feminina, bem-estar e qualidade de vida, possibilitando melhores e mais dignas condições de trabalho. Portanto, um reconhecimento para as pessoas jurídicas, as empresas que promovam essa valorização de pautas, de temáticas e de valorização da mulher no mercado de trabalho em outras instâncias da sociedade. Votaram sim 47, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 3.525, de 2022, do deputado Coronel Henrique que confere ao município de Viçosa o título de capital estadual do Doce de Leite. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Para encaminhar com a palavra, deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, Primeiro, presidente, agradecer a celeridade com que esse projeto volta aqui para a votação em segundo turno. Só para reforçar novamente esse pedido, eu encaminho o voto sim para esse projeto 3.525, que vai fazer justiça ao município de Viçosa. Viçosa, uma cidade da Zona da Mata, que recebeu há 100 anos atrás a Escola Superior de Agricultura e Veterinária, hoje Universidade Federal de Viçosa. Essa universidade possibilitou o desenvolvimento de práticas agropecuárias, dentre elas a produção do melhor doce de leite do Brasil, que é o doce de leite de Viçosa, premiado durante mais de 10 anos em concursos de âmbito nacional. Nada mais justo do que essa cidade que hoje é uma cidade educadora, também uma cidade criativa e agora recebendo esse título da capital estadual do doce de leite, que fomente a sua cadeia de lácteos, que fomente o seu turismo gastronômico e que gere emprego e renda em toda a região da Zona da Mata e de Minas Gerais. Portanto, encaminhe o voto sim no projeto número 3.525, que confere à Viçosa o título de capital estadual do doce de leite. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Apresenta a emenda. Vamos voltar em comissão. Em votação o projeto. Em votação o projeto. O projeto de lei em votação neste momento é do deputado Coronel Henrique, que acabou de encaminhar a votação do projeto aqui na tribuna do plenário. De acordo com o parlamentar, na justificativa do projeto, em janeiro de 2022 foi sancionada uma lei estadual originada de um projeto de lei também dele, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o processo de fabricação do doce de leite de Viçosa produzido naquele município, que fica na zona da Mata Mineira e a produção é feita pelo Laticínio Escola da Fundação Arthur Bernardes da Universidade Federal de Viçosa. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O projeto, portanto, prevê, além dessa questão do título de capital estadual do doce de leite, exatamente reafirmar a importância social, econômica e cultural do processo de fabricação desse doce de leite de Viçosa produzido nessa instituição, né, Fernanda? E também, como foi falado pelo deputado Coronel Henrique, autor do projeto, não é um simples reconhecimento, porque, na verdade, um dispositivo como esse tem a capacidade, o poder de fomentar a cadeia produtiva, incentivar o turismo e, com isso, também promover a criação de emprego e renda lá na região de produção desse doce de leite. Votaram, sim, 51 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 735, de 2019, do deputado Bruno Engler, que acrescenta parágrafo único ao artigo 76 da lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, proíbe tomada elétrica nas áreas acessíveis aos presos em estabelecimentos penitenciários. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto nº 1, que apresenta. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto nº 2, que apresenta, e pela rejeição do substituto nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substituto nº 2. Em votação. O objetivo dessa proposição em votação aqui no plenário agora é proibir a instalação de tomadas de energia elétrica nas áreas dos estabelecimentos prisionais aqui do Estado, às quais os detentos têm acesso. Além disso, o projeto determina que as tomadas elétricas instaladas anteriormente, a entrada em vigor dessa proposição, devem ser retiradas. O autor do projeto é o deputado Bruno Engler. Na justificativa da proposta, ele fala que o uso de celular e outros aparelhos nas penitenciárias brasileiras é um dos mais graves e complexos problemas que desafiam a administração penitenciária e que apesar de constituir crime, a prática de ingressar ou facilitar a entrada sem a devida autorização, a quantidade é significativa. Esse projeto é de 2019 e naquele ano, de janeiro a abril, segundo dados da Secretaria de Estado de Administração Prisional, que estavam responsáveis para essa parte, foram apreendidos 2.441 celulares nas 197 unidades prisionais geridas pela pasta. A Comissão de Segurança Pública fez uma ressalva nesse texto, o substitutivo número 2, entendendo que essa proibição de tomadas não alcance áreas dos estabelecimentos prisionais em que os detentos exerçam atividades laborativas, ou seja, onde os presos trabalham, inclusive para remissão de pena. Então, o novo texto prevê a vedação ressalvados os locais de trabalho dos próprios detentos. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados, votaram não 5 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do Prolete Lei nº 2.218 de 2020 do deputado Cristiano Silveira, que institui o Sistema Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtornos de Espectro Autista no Estado e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, com as emendas nº 1 a 3 que apresenta. A Comissão de Pessoa com Deficiência perdeu o prazo para emitir o parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as emendas nº 1 a 3 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Salvo emendas. Em votação. A finalidade do sistema previsto nesse projeto de lei é garantir e promover o atendimento às necessidades específicas das pessoas com o transtorno do espectro autista, visando ao desenvolvimento pessoal, à inclusão social, à cidadania e ao apoio às suas famílias. O projeto define ainda alguns instrumentos para alcançar o objetivo, trazendo também conceitos. Ele estabelece que o atendimento pelo Estado à pessoa com o transtorno poderá ser prestado de forma integrada em regime de colaboração com os municípios e com a assistência da União pelos serviços de saúde, de educação e também de assistência social. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segundo projeto na pauta desta reunião ordinária de plenário, com políticas, com ações voltadas para essas pessoas com transtornos do espectro autista aqui no Estado de Minas Gerais. Tivemos anteriormente um projeto prevendo a mudança nos sinais sonoros das escolas, nos intervalos, no final de aulas e também no início das aulas para o maior conforto dessas pessoas. E agora, esse projeto prevendo a implementação desses sistemas integrados, de cuidado, de inclusão e amparo para pessoas com transtornos do espectro autista. Uma preocupação já há bastante tempo da Assembleia de Minas, através da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, reforçada nessa matéria. Vou dar os 150, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto salvo emendas. Em votação, as emendas número 1 a 3, comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação, então, neste momento, emendas ao projeto de lei que institui o sistema estadual de atendimento integrado à pessoa com transtornos do espectro autista aqui no estado de Minas Gerais. A ideia também do projeto é garantir a educação da pessoa com transtorno do espectro autista dentro do mesmo ambiente escolar dos demais alunos. E o projeto determina que o estado buscará formas de incentivar o desenvolvimento de pesquisas e projetos multidisciplinares com foco no autismo. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. As emendas 2 e 3 desse projeto apresentam nenhum cuidado de que a Assembleia, o Parlamento, não invada competências e prerrogativas no caso do Poder Executivo. Então, há correções nesse sentido. A emenda número 1 está suprimindo a lista de especialidades elencada. São 16 especialidades médicas e terapêuticas da equipe multiprofissional de atendimento a essas pessoas, uma vez que, segundo a comissão, estabelecer em lei um rol tão extenso de especialidades, não seria uma boa técnica legislativa, bem como que as características e necessidades das pessoas com transtorno do espectro autista são muito particulares. votaram sim 48 senhores e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, estão aprovadas as emendas número 1 a 3, discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.211, 2021. Registro meu voto favorável ao projeto, porque não consegui. Por favor, registrar o voto favorável neste projeto, deputado Leonidio Bolsas. Deputado Arantes também, por favor. Da mesma forma, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Duarte Bechir, discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.211, 2021, do governador do Estado, que revoga a lei nº 3.227, de 25 de novembro de 1964, que cria a Universidade do Vale do Sapucaí, com sede na cidade de Pousa Alegre e dá outras providências. A comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A comissão de educação conclui pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto. Em votação. Esse projeto é fruto de acordo judicial de 2019, após a ação movida pelo Estado contra a instituição. Diversas fundações de ensino superior foram criadas por iniciativa do governo de Minas nos anos 60 e 70 e, por ocasião da constituinte mineira, houve uma mudança no modelo de oferta de educação superior pelo Estado. Então, paralelamente à criação da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, passou a ser facultado às fundações optarem pela absorção como unidades da UENG, ou então pela extinção dos seus vínculos com o poder público estadual. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto foi desarquivado a pedido do governo há cerca de 20 dias aqui na casa. Ele já estava, inclusive, pronto para a ordem do dia, mas foi arquivado no final da legislatura passada, como acontece normalmente com os projetos. A fundação, a que mantém a universidade, ela foi criada como pessoa jurídica de direito privado, mas a Constituição de 89 passou a permitir ao Estado criar ou manter apenas fundações que sejam pessoas jurídicas de direito público. Então, tivemos essa questão, as várias fundações tinham que ser absorvidas pela UENG ou se desvincularem do poder público. A fundação não escolheu uma coisa nem outra, houve esse entrave jurídico, e isso foi para a justiça e virou esse acordo, que o projeto está resolvendo pela revogação da lei. Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados, dois votos não, nenhum em branco, portanto, está aprovado o projeto. Registro e votos sim do deputado Duarte Bechir. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.258, de 2021, do deputado Rafael Martins, que autoriza o poder executivo aduado ao município de Vespasiano o imóvel que especifica. A comissão de justiça conclui a preconceionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da comissão de justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo nº 1. Em votação. Este é um projeto de lei que autoriza o poder executivo a doar ao município de Vespasiano, que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, um imóvel com área de 2.485 m². O imóvel fica no bairro Morro Alto, lá em Vespasiano. O projeto estabelece que o bem será destinado ao funcionamento de uma creche. E o artigo 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se exaurido o prazo de cinco anos contados da labratura da escritura pública de doação, não lhe tivesse sido dada a finalidade assinalada. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Então, como acontece em todo projeto como esse, de autorização de doação pelo Estado de imóveis aos municípios, temos a destinação, como você mencionou, da questão do funcionamento de uma creche. Segundo o município de Vespasiano, esse imóvel onde vai funcionar essa creche está ocioso já há bastante tempo. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, aqui do governo de Minas, entende que ela concorda com a doação desse bem, já que o Estado, neste momento, não tem projetos para a utilização. O imóvel está aí ocioso e pode funcionar como creche. Votaram sim 50, senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Essa presidência solicita o terceiro vice-presidente, deputado Betinho Pinto Coelho, para presidir esta próxima votação, por se tratar de projeto de minha autoria. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 3351 de 2021, do deputado Tadeu Martins Leite, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jaíba o imóvel que especifica. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1 que apresenta, a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra a discussão, em votação o substitutivo número 1. Em votação. Esse projeto de lei, em votação aqui no plenário neste momento, autoriza a doação de um imóvel com área de 28 hectares e as benfeitorias. respectivas, ele é localizado no distrito de Mocambinho, no projeto Jaíba. E a doação, o objetivo da doação, é a implementação de uma central de abastecimento no formato SEASA. O imóvel deverá ser revertido ao patrimônio do Estado, se ao final de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública, de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista neste projeto. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Então, como você mencionou, a prefeitura municipal de Jaíba, ela enviou um ofício solicitando a doação desse terreno para a instalação da central de abastecimento nesse formato SEASA, com o objetivo de beneficiar o comércio local e regional de hortifruti. O imóvel já está na aposta do município, conforme um termo de sessão da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e a doação definitiva é indispensável para que o município possa fazer os investimentos necessários para a implantação dessa central. A finalidade proposta pelo município vai beneficiar direta e indiretamente quase 2 mil agricultores familiares. E a Secretaria de Planejamento e Gestão aqui de Minas Gerais concordou com a doação do imóvel. Votaram, sim, 51 senhores e senhoras deputadas. Está aprovado o substitutivo número 1. Questão de ordem, presidente. Ela ordem, deputado João Vítor Xavier. Presidente, o parlamento é feito de símbolos, e símbolos muito importantes. Eu queria, nesse momento que o presidente Tadeu te passa a presidência, fazer aqui uma homenagem ao ex-governador Alberto Pinto Coelho, figura das mais queridas nessa casa, que tenho certeza está muito orgulhoso de ver, mesmo que momentaneamente a cadeira sendo ocupada da presidência da Assembleia pelo seu filho, o deputado Betinho. Então, 13 anos depois, nós temos novamente a família Pinto Coelho aqui, representada muito dignamente pelo deputado Betinho. E aqui a singela homenagem dessa casa ao ex-governador Alberto. Obrigado. Devolvo a presidência para o nosso presidente Tadeu Martinsley. Presidente, pela ordem. Parabéns, deputado João Vítor, pela fala. Pela ordem, deputada Ana Paula Siqueira. Presidente, eu quero solicitar aqui à casa, às minhas colegas deputadas, às minhas colegas deputadas, um minuto de silêncio em homenagem a uma grande amiga, companheira do nosso mandato, colaboradora, já foi servidora aqui na casa, Eliette, Eliette Bernadette, que tem uma atuação robusta, tinha uma atuação robusta na regional leste de Belo Horizonte, companheira de muitas lutas, compõe conosco a Arquidiocese de Belo Horizonte, na região epsicopal de Nossa Senhora da Boa Viagem, compondo lá vários ministérios, e que, lamentavelmente, faleceu ontem, acometida por um câncer, que, infelizmente, não deu a ela a condição de estar conosco aqui hoje. Então, eu queria pedir um minuto de silêncio. Esse, inclusive, é o motivo pelo meu atraso, não pude voltar ao projeto dos colegas deputadas anteriormente, mas queria que pudéssemos prestar essa homenagem a quem dedicou a sua vida inteira, à nossa população, aos serviços da igreja e à área social. Obrigado, deputada Ana Paula. Pela ordem, deputado Jean Freire. Presidente, caros colegas deputados e deputadas, eu também gostaria de pedir um minuto de silêncio por Lisandra Loyola Amaral dos Santos, que foi trabalhadora mirim, trabalhadora aprendiz aqui dessa casa, e, no momento, era terceirizada da casa, trabalhava na portaria, e também é filha de uma servidora dessa casa, a Fatinha. Então, eu queria pedir também um minuto de silêncio por essa grande companheira que se foi. Pedido do deputado doutor Jean e do deputado Ana Paula, sua presidência solicita um minuto de silêncio em homenagem às duas pessoas. Obrigado. 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 Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.689-2022, o deputado Gustavo Santana, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Virgem da Lapa, o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo nº 1. Em votação. Este é o 13º projeto em votação aqui no plenário da Assembleia, nesta tarde de quarta-feira, mas um projeto de doação de imóvel. A proposição autoriza o Poder Executivo a doar um imóvel situado no local denominado Cachoeira do Córrego do Rosário, que fica em Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha. O objetivo da doação desse imóvel é a implantação de um aterro sanitário controlado e também de projetos de agricultura familiar neste local. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. É uma área de 100 hectares lá nesse município de Virgem da Lapa. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão aqui de Minas Gerais concordou com a doação de bem. Também ela não tem previsão para utilizar essa área. O município manifestou-se favoravelmente também a essa demanda, informando que o imóvel de 100 hectares estava destinado à implantação de um campo de pouso e que agora vai ter um aterro controlado em 15 hectares, projetos da agricultura familiar em 65 hectares e os últimos 20 hectares ficando mantidos como reserva legal. Então temos todo esse detalhamento de utilização dessa área no município de Virgem da Lapa. Votaram sim 48, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1, discussão em primeiro turno do Projeto de Lei nº 3.397, de 2023, da Defensoria Pública, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado referente aos períodos que mencionam e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 que apresenta, a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo nº 1 salvo emenda. Em votação. De acordo com esse projeto de lei, ficam revistos os vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública mediante aplicação de 7,12% relativamente ao período de dezembro de 2021 a janeiro de 2023. E ficam revistos os subsídios e os proventos dos membros da Defensoria Pública mediante aplicação do índice de 6,15%. Esse índice aplicado relativamente ao período de dezembro de 2021 a dezembro de 2022. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto motivou polêmica lá na Comissão de Administração Pública levantada pelo deputado Sargento Rodrigues, inclusive ele está fazendo essa manifestação aqui aos seus pares, criticando o chamado modelo híbrido, porque os defensores públicos são membros de poder. Então, a atualização salarial de membros de poder é feita normalmente em projeto específico e ele critica o fato dos subsídios dos defensores estar sendo feitos no mesmo projeto dos servidores. Então, ele critica esse ponto e entende que deve haver uma lei específica para corrigir os salários dos defensores. votaram, sim, 47 senhoras e senhores deputados, dois votos não, nenhum em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicadas a emenda número 1 e o projeto original. Para a declaração de voto, com a palavra, deputado Bruno Engler. Essa presidência solicita aos deputados e deputadas que aguardem em plenário para que possamos votar pareceres de redação final. Tem a emenda para votar? Tem a emenda para votar? Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas, a todos que acompanham. Pedi a palavra aqui para agradecer a todos os colegas a aprovação agora em primeiro turno do projeto 735 de 2019. Um projeto importantíssimo para a segurança pública aqui do nosso Estado. Ele vem para proibir a instalação ou a manutenção de tomadas em áreas onde os presos têm acesso nos presídios. Porque a gente sabe que os criminosos que lá estão fazem uso dessas tomadas para carregar aparelhos celulares que entram nos presídios legalmente e fazem uso desses celulares para aplicar golpes na população e também para coordenar ações criminosas aqui do lado de fora. Então, a aprovação desse projeto é um posicionamento da Assembleia de Minas para desarticular as organizações criminosas e sair em defesa da segurança dos mineiros. Faço o apelo para que o mais breve possível possamos estar votando esse projeto em segundo turno para que ele possa ir para a sanção do governador. Muito obrigado a cada um que votou favoravelmente a essa matéria tão importante aqui no Estado de Minas Gerais. Obrigado, deputado Bruno Engel. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Presidente, da mesma forma nós viemos aqui agradecer o apoio de cada deputado, de cada deputada, os 49 votos, sim, ao PL 993 de 2019 em segundo turno. Então, o projeto, depois que ele foi, passou pela Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, nós votamos o parecer do substitutivo número 1 da CCJ, assim passou pela Comissão de Educação e de Segurança Pública desta Casa, num momento muito importante, num momento onde a gente tem percebido ataques ao corpo docente, a professores e professoras, ataques a alunos, ataques a servidores do ambiente escolar. Então, esse projeto de lei chega num momento muito oportuno para dar ferramentas ao governo do Estado e a Assembleia de Minas, no conjunto dos seus deputados e deputadas, entregando ao governo do Estado uma legislação pronta para que ele possa agir. Assim diz o artigo 1º do nosso projeto, as ações do Estado voltadas para a proteção e defesa civil, prevenção e mitigação dos efeitos de acidentes e atos violentos nas escolas da rede pública de ensino do Estado atenderão ao disposto nessa lei. E durante aqui o conjunto dos artigos incisos do projeto de lei, nós reafirmamos aqui a parceria entre a Secretaria de Educação e também a Polícia Militar, a integração do Banco de Dados, a parceria com o Bombeiro Militar, para desde o início já ministrar palestras em parceria com a Secretaria de Educação sobre sinistro, sobre desastre nas escolas, como aconteceu aqui recentemente com um incêndio aqui no Instituto de Educação aqui em Belo Horizonte. Então, esse projeto, ele chega num bom momento, ele chega num momento onde o governo do Estado poderá promover diversas ações através desta lei. Então, o governo do Estado terá em mãos ao sancionar esse projeto uma possibilidade, conforme dispõe aqui o inciso quinto do artigo terceiro, a articulação entre os sistemas municipais e estadual de ensino e a Polícia Militar, PMG, o Corpo de Bombeiros Militar, na implementação das ações de prevenção e mitigação dos efeitos de acidentes e atos violentos no âmbito do ambiente escolar. Então, é a Assembleia de Minas largando na frente, dando ao governo uma lei, um projeto de lei para ser sancionado para que ele realmente possa agir imediatamente para proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos professores e professoras no seu ambiente escolar. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ságio Rodrigues. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Capurezo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados. Primeiramente, parabenizar o autor do projeto pela iniciativa. É realmente importante que nós consigamos acabar com esse problema de celulares nos presídios. Aproveitar esse momento aqui. O Brasil ficou chocado com o crime que aconteceu na creche de Blumenau, aquele massacre terrível, onde quatro crianças foram assassinadas. Com certeza, nós precisamos reforçar a segurança nas escolas. E, pensando nisso, apresentei três projetos de lei. Um prevendo segurança armado nas escolas. Outro, câmeras de monitoramento e detectores de metais. E um outro, prevendo a reconvocação de policiais da reserva para trabalharem no patrulhamento escolar. É muito importante combater esse tipo de crime, porque ele serve de inspiração para outras mentes doentias. Vejam o que aconteceu depois desse ocorrido de Blumenau. Três pessoas esfaqueadas em uma escola de Manaus. Três pessoas esfaqueadas em uma escola no Goiás. E, ontem, a Polícia Militar de Minas Gerais prendeu em Matheus Leme um jovem de 17 anos e um adulto de 26 que estavam planejando um ataque em uma escola. Então, se o Estado não der uma resposta dura e enfática contra esse tipo de crime, com certeza ele vai continuar se proliferando. E eu falo mais, eu defendo mesmo a pena de morte. Sei que é inconstitucional, mas eu fico impressionado como existem algumas pessoas que me atacam por causa disso, dizendo que eu não respeito os direitos humanos. Depois que um assassino pegou um machado e abriu a cabeça de uma criança com um machado, quatro crianças, eles ainda têm coragem de falar isso. E aí dizem que eu não me preocupo com direitos humanos e que eu não sou cristão por agir da maneira que estou agindo. Bem, não existe nenhum artigo dos 30 da Declaração Internacional de Direitos Humanos de 1948 que fale algo contrário à pena de morte. Então, apesar de ter muitas pessoas que defendem direitos dos humanos aqui, é isso que vocês estão defendendo, porque não está na declaração. Está, sim, no artigo 5º da Constituição Federal, como também está no artigo 5º a proibição de serviços forçados para presos, fruto de uma mendacidade da esquerda tupiniquim, mas não da criação específica de um direito humano nesse sentido. É fundamental também falar da questão do cristianismo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado à morte junto com outros dois ladrões e, em momento nenhum, reclamou da pena que foi aplicada. Ele sendo inocente ao lado de dois ladrões. Onze dos doze apóstolos foram condenados à morte. Nenhum deles reclamou da pena de morte. No livro de Êxodo, capítulo 22, está escrito que quem for pego, roubando e for ferido e vier a morrer, quem o feriu não será responsável pelo seu sangue. Por quase dois mil anos de história, a Igreja Católica defendeu a pena de morte e só mudou muito recentemente, porque entendeu que hoje o Estado tem condições de aplicar a prisão perpétua. Então, não é mais necessário a pena de morte. Isso aqui é história, tá? É história. Agora, você que diz defender a vida de um assassino nojento, como este de Blumenau, eu peço para você fazer um exercício. Imagine uma criança de quatro anos que você ama e esse maluco chegando com um machado e abrindo a cabeça dela. Se ainda assim você defender a proteção da vida desse assassino, pode ter certeza, você é parte do problema. Você é pior do que ele. Então, eu reforço aqui nesse momento a necessidade de aprovação de uma abordagem diferente, de mais segurança nas escolas. Reitero, o governador Romeu Zeme está certo ao convocar a Polícia Militar de Minas Gerais para reforçar o policiamento escolar. Porém, não adianta apenas fazer isso com o efetivo da segurança pública tão baixo como está. Por isso, é importante a reconvocação de militares da reserva e realmente a aprovação de uma lei para que nós possamos reforçar a segurança nas escolas de maneira definitiva. O nosso maior patrimônio são as crianças. Se tem segurança para cuidar, lá no banco do nosso dinheiro, tem que ter segurança nas escolas para cuidar das nossas crianças. E podem ter certeza, se uma professora pudesse portar uma arma de fogo dentro de sala de aula, as crianças estariam muito mais protegidas do que estão hoje em dia. peço que acompanhem a minha petição pública, um abaixo-assinado, para reforçar esse pedido que será aí divulgado em todo o Estado para que a gente possa mostrar a vontade do povo mineiro em defender as suas crianças. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, deputado Caporizo. Declaração de voto com a palavra deputado Antônio Carlos Arantes. Senhor presidente, novos colegas, também fazendo coro a este movimento na defesa de nossas crianças, na defesa da segurança nas escolas. Aqui manifestar também a minha indignação, porque este bandido que fez este crime bárbaro, abrindo cabeças de crianças com uma machadinha dentro de uma creche, se a justiça brasileira funcionasse, se a justiça brasileira não fosse complacente, se ela não fosse leve para os bandidos, esta pessoa não teria cometido este crime, porque por quatro oportunidades ele foi preso pela polícia, com drogas, com tentativa de assassinato, se não me engano, do seu padrasto, até de um animal, que ele também esfaqueou um próprio animal, ou seja, o passado desta pessoa já o condenava e já exigia que ele estivesse preso e já mofando na cadeia. Infelizmente, a justiça o liberou e aconteceu este crime bárbaro. E, ao mesmo tempo, isso também teve o lado de mostrar que não é só este bandido que está solto por aí e que pessoas perigosas continuam soltas, e jovens, inclusive, com a cabeça pensando coisas das piores formas possíveis. O caso de Matheus Wehman, onde o prefeito Renil, meu grande parceiro também, amigo, vendo ali a sua preocupação acontecer na sua própria cidade, aqui pertinho de Belo Horizonte. Ou seja, a segurança, ela realmente tem que ser prioridade em nossas escolas. E eu tenho visto as manifestações, as ações do nosso governador Romeu Zema nesse sentido, já de avançar, de evoluir, de punir realmente de forma mais severa e, ao mesmo tempo, a prevenção de forma mais ativa. E tanto é que, agora recentemente mesmo, foram três viaturas que liberou para a cidade de Arcos, onde a gente obtive há quase 10 mil votos, para a cidade de Formiga, para a cidade de Guaxupé, o ano passado, já na cidade de São Sebastião, do Paraíso, colocando viaturas e policiais também para patruviar as escolas. Mas precisamos que isso chegue em todas as escolas públicas, principalmente, mas também as privadas, do nosso Estado, porque as nossas crianças precisam estar seguras. Quando eu vejo um crime bárbaro como esse, eu fico imaginando meu netinho, com quase dois anos de idade, imagina ele em uma creche e chegar aí um cidadão, eles não podem falar que isso é um cidadão, e nem animal, porque animal não faz isso, mas um monstro, um monstro desse, chegar e assassinar aquelas crianças indefesas. imagina o sofrimento das suas famílias e o sofrimento das pessoas de bem, que entende que realmente bandido como esse deveria estar na cadeia. Então, isso é culpa da própria legislação, é culpa do Congresso que não souberam votar da melhor forma possível uma legislação com muito mais aperto e que pudesse inibir esse crime bárbaro. Muito obrigado. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa à terceira fase da ordem do dia com discussão e votação de pareceres de redação final. Parecer de redação final do projeto de lei número 993, 2019, do deputado Sargento Rodrigues. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 2444, 2021, do deputado Antônio Carlos Arantes. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, em serra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 3005, 2021, da deputada Ione Pinheiro. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, em serra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. E parecer, de redação final do projeto de lei número 3525, de 2022, do deputado Coronel Henrique. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, em serra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 13, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Se a presidência agradece mais uma vez a todos os parlamentares, senhoras deputadas, senhores deputados.